É hora de falar de jogos abertos de Santa Catarina. O JASC 2024 tá fervendo lá em Concórdia, hein? A terra da Graziane e o Biali. Ai, ai, ai. A repórter Tatiane Borges e o cinegrafista Márcio Fragoso estiveram lá. Vocês conhecem o Punho Bol? Então olha aí. Concórdia se transformou na capital estadual do esporte. Com os jogos abertos de Santa Catarina, muita gente boa está passando por aqui nas mais diversas e tradicionais modalidades. Tem o atletismo, handebol, futsal e por aí vai. Bom, esses esportes a gente já está cansado de saber, conhece muito bem, mas agora você já ouviu falar no Punho Bol? Pois é, eu também não. E pra me ajudar nesse esporte eu tô aqui com o Beto, diretor técnico de arbitragem do Punho Bol. Beto, explica pra gente as regras básicas do Punho Bol pra jogar Punho Bol. É, na verdade o Punho Bol é um esporte bem fácil, né? A bola pode picar no chão, são três toques alternados, uma corda à altura de dois metros, um campo de 25 por 20, com cinco atletas em cada lado. Na verdade o Punho Bol é um esporte bem antigo. Os primeiros relatos desse esporte já tem mais de dois mil anos, e ele tem uma origem alemã, e é mais comum no Brasil do que a gente pensa. Tá, vocês, assim como a repórter aqui, podem até não ter ouvido falar desse esporte, mas sabia que o Brasil é uma potência? Somos bicampeões mundial nessa modalidade. O Punho Bol se tornou uma potência mundial, o Punho Bol brasileiro se tornou uma potência mundial, desde 1999, quando o Brasil foi pela primeira vez campeão mundial, e desde então o Brasil vem figurando lá no alto do pódio, muitas vezes ganhando, outras vezes estando nas primeiras colocações, então o Brasil hoje é uma potência muito forte no Punho Bol. Esse é o JASC, dias intensos de superação, vitórias e também descobertas. Os Jogos Abertos de Santa Catarina é um verdadeiro espetáculo, que revela histórias que vão muito além do pódio.